Eeeh, uma jantada no mar Eeeh, hoje tem arrastão Eeeh, todo mundo pescar Cheira de sombra, João Te ouviu, ora o arrastão entrando no mar sem fim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Ora o arrastão entrando no mar sem fim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim Eeeh, meu irmão me traz e é manjar pra mim